Música Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar Programa em Pauta O programa de hoje recebo Sandra Navarro, uma comunicadora por excelência E além disso, apresenta o programa Perfil Comerciário aqui na TVR Recebo também o vereador Heber Martins, da Câmara Municipal de Votorantim Que fala do primeiro caso da baleia azul da região Portanto, não saia daí O programa em pauta está no ar Música 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 Nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blues do ar, programa em pauta Meu abraço carinhoso a você que nos acompanha pelo canal 23 da NET em Sorocaba e Votorantim Canal 26 da NET em Itapetininga, Salto, Itu, Porto Feliz, Tietê, Montemor, Elias Falso, Capivari Um grande, Rafardo também, um grande abraço a todos vocês e também a todos que nos acompanham pela grande rede Super abraço, sejam bem-vindos Meu carinho também às pessoas que manifestam até pelo zap, pelo Instagram, Júnior Barbosa TVR A Mônica, o Mela, a Maria Fernanda, a Ana Muito obrigado pelo carinho, estamos aqui E olha só, programa em pauta não para, pauta de hoje, recebo aqui a simpática Sandra Navarro Que veio de Humuarama e está aqui em Sorocaba, Sorocabana como a gente Seja bem-vindo, Sandra Obrigada, Júnior, tudo bem, um prazer estar aqui com você na TVR É um carinho nosso tê-la aqui e uma menina, menina, moça, mulher Obrigada pela menina Voltada aqui para a área da comunicação Comunicação sempre está na sua história, é isso, Sandra? Verdade, comunicação foi o... escolhida a minha forma de viver, a parte profissional foi a comunicação Isso já há 17 anos 17 anos Casada Isso Com Rogério Um abraço para o Rogério Claro E tem a filha A Rafaela Rafaela, manda um abração para a filha também aí Rafa, beijo E aí, como você falou para a gente, a comunicação tomou gosto Você veio de um arama com os pais aqui para trabalhar na indústria têxtil? Exatamente Os meus pais vieram já... eu era bem pequena, tinha seis anos, seis por sete anos E aí viemos para Sorocaba e Sorocaba se tornou minha cidade do coração, né? Tanto é que o programa tem esse cenário aqui que é a Sorocaba nos acolhendo, né? A Sorocaba acolhe a todos com muito amor e carinho E você, além de ser acolhida, divulga a Sorocaba Exatamente A sua vida universitária, a sua vida de estudante, de jornalismo Tudo, de repente, você se enderedou, caminhou para o lado dos sindicatos É Sempre levando o nome de Sorocaba em tudo, né? Que a gente faz E assim, eu optei já... quando eu já comecei a fazer a faculdade de jornalismo Os primeiros trabalhos, tudo Eu já optei pela parte de fazer assessoria sindical Que é uma coisa que sempre me atraiu bastante, né? E estou aí, já nesse período todo, desde que eu me formei Trabalhando com o movimento sindical É um trabalho que eu tenho bastante gosto em fazer Muito prazer em fazer, entendeu? A comunicação para o movimento sindical é muito importante A parte de divulgar os trabalhos das entidades para os seus representados é muito importante As entidades têm investido nisso nos últimos anos E a gente tem aproveitado e feito aí um trabalho legal E você tem um trabalho muito engajado Inclusive, é colega de TVR Apresenta o programa Perfil Comerciário aqui na TVR Exatamente O programa Perfil Comerciário, ele faz parte, inclusive, desse investimento dos sindicatos Em comunicação, né? Em levar as atividades que o sindicato tem As ações que os sindicatos fazem Juntas categorias E o trabalho que o sindicato desenvolve Ele, o sindicato do comércio, especificamente Ele procura mostrar em todas as vertentes E o programa de TV Foi uma das áreas que foi escolhida pela diretoria Para ampliar essa comunicação com a categoria comerciária E mostrar também para a sociedade como um todo Que o trabalho que o sindicato desenvolve, né? Então, explica um pouquinho para a gente Já que você apresenta Tem o sindicato na veia Fala um pouquinho sobre o sindicato O perfil do sindicato comerciário O sindicato comerciário já é uma entidade Que tem aí 50 E está indo para 55 anos, né? É uma entidade já Bastante renomada, né? Tem um longo histórico de trabalho E luta aí pela categoria comerciária O sindicato abrange, além de Sorocaba Mais 13 cidades, né? Na sua base E tem trabalhado aí, levando benefícios Mantém uma estrutura muito grande Em Sorocaba e também em algumas unidades Que tem aí, que a entidade tem na região São cinco subsedes, né? E é uma categoria formadora de opiniões Bem engajada no meio social Está bem além do comércio É um povo bem expressivo É, exatamente É uma categoria grande, né? É uma categoria bastante representativa, né? E que tem o sindicato aí à frente Fazendo um bom trabalho Inclusive na questão de De levar benefícios Conforme eu falei há pouco O sindicato, ele Hoje, ele oferece Para a categoria comerciária Quer dizer, já há bastante tempo Assistência médica, odontológica Um clube completo Que está sendo reformado agora Com bastante atividades esportivas Uma sede social Sede social Uma sede social em Sorocaba Recentemente Mudou-se para o Campolim, né? Tem uma região ali Importante da cidade também De fácil acesso Próximo ao clube Que fica ali no Jardim América, né? Grandes eventos também Se já promoveram lá dentro Exatamente Inclusive, como eu estava falando há pouco O clube está passando por uma ampla reforma Já está há alguns meses em reforma Deve abrir agora Final de maio Reabrir Com inúmeras atividades novas, né? Para atender a categoria comerciária E na sede Que onde funcionava A sede do sindicato no centro Na Francisco Scarpa O sindicato montou um centro de benefícios Esse centro de benefícios está ali Com atendimento médico Clínica geral Ginecologia Tem nutricionista Fono Tem o salão de beleza Barbearia shopping Massagem Tem uma série de atividades ali E serviços que o sindicato está Implantando e investindo Para oferecer mais Para a categoria comerciária Então o presidente Rui está feliz Está, está bastante Está trabalhando bastante E o seu papel também Como coordenador de comunicação O que mais, Lara? Exatamente A gente tem lá Além do programa de TV Jornal Nós temos Esse programa de TV Inclusive Que passa aqui na TVR Todas terças e quintas A gente tem ele um pouco Um pouco reduzido Vai para São Paulo também São Paulo? É, São Paulo também A gente mostra Porque assim O objetivo do Conforme eu falei inicialmente O objetivo do sindicato É mostrar o trabalho que ele desenvolve Então lá a gente passa em São Paulo também TV comunitária As TVs Vivo Enfim Passa lá em São Paulo também O programa está atingindo aí Uma grande massa Parabéns Além do programa Nós temos também O jornal Que a categoria recebe Todo mês No seu ambiente de trabalho Temos as redes sociais Do sindicato Os perfis no Facebook Instagram Temos ali o site Também um site Bastante completo Que a gente mantém Sempre atualizado Enviando Essas notícias Tanto para as redes sociais Como nos e-mails De quem está cadastrado Ali no nosso site Sandra E além disso Você também consegue Uma mulher de muitas atividades Também tem uma agência De comunicação É isso? Exatamente A perfil A perfil Comunicação E também tem Acessoria Para as empresas Isso Exatamente Você não para Não para A gente que trabalha Com comunicação Acho que você sabe bem disso A gente está sempre Arrumando uma coisinha nova Para poder Estar trabalhando Estar na veia E você Desculpe interromper O tempo voa Você passou até Pela experiência Do campo político Também É isso? Exatamente Já também trabalhando Na Câmara Municipal Como assessora parlamentar Exatamente Na área de comunicação Tudo isso contribui Exatamente Tudo contribui A gente vai adquirindo experiência Política também é uma coisa Pela qual eu sou apaixonada Eu acompanho muito a política Tanto local Como em nível nacional E assim Sempre tem algum trabalho Que eu estou desenvolvendo Relativo à política também Hoje Mas através da agência Mas trabalhei aí Cinco anos Na Câmara Municipal Fazia assessoria parlamentar E assessoria de comunicação Dentro de um mandato E foi uma experiência Muito interessante Que me fez crescer Muito profissionalmente Inclusive Que bom Tenho certeza Que você gostou Sandra Quero agradecer imensamente Seu carinho Sua vocação De lutar De comunicar De expressar Mulher que faz a diferença Parabéns Seja bem-vinda Obrigada Obrigada Júnior Obrigada pelo espaço É oportunidade De estar falando Um pouco Sobre esse trabalho Sobre comunicação E sobre esses dois lados Dentro da comunicação Que eu gosto muito Que é Tanto o sindicalismo Quanto a política É isso aí Abraçando todos vocês Essa categoria É super especial Os comerciários A todos que nos assistem Nos acompanham Tocamos agora Em breve intervalo E voltamos já Espero você Tocamos agora Olá Eu sou o César Barroso E eu sou a Patrícia Rize E nós Somos os apresentadores Do programa Boas Mãos Um programa Focado em responsabilidade social Aqui tem entrevistas Tem reportagens Tem experimentos sociais Que são sucesso No mundo todo E a proposta Do programa Boas Mãos É levar você A reflexão Deixar você convencido De que o nosso planetinha É um lugar bacana Para se viver E é um lugar Para você acordar todo dia Com muita alegria E com muita alegria E disposição De fazer o bem Não perca nosso encontro Toda semana Graças a sua audiência A TVR cresceu Agora Agora A TVR cresceu Com muita alegria Programa em Pauta, aqui de volta. E olha só, não posso deixar de registrar o carinho que tenho recebido dos alunos de Engenharia da Facens. Um abraço carinhoso, parabéns pelo projeto e como estamos torcendo por vocês, tá bom? E nesse bloco você sabe que é hora de sairmos do estúdio, damos uma volta para a região e ver o que de melhor acontece. Portanto, Agenda Regional. De 22 de maio a 9 de junho, a Galeria Vila Luperca, em Sorocaba, recebe litografuras de Pablo Picasso e Vitor Vazarelli, uma importante escultura de Salvador Dali, além de obras do escultor brasileiro Roberto Ferraz Sampaio, mais conhecido como Dagô. A entrada para a exposição é gratuita e outras informações você obtém pelo telefone 15-3221-8808. Entre os dias 29 de maio e 4 de junho, acontece a exposição Grafitarte, em Sorocaba. O projeto, desenvolvido pelos alunos do Colégio O Farol, tem por objetivo apresentar a história do grafite através da aplicação de suas técnicas, expondo-o como um meio de comunicação e arte. A exposição acontece no Pátio Cianê Shopping e informações adicionais pelo telefone 15-33-33-33-33. Conferiu? Registra, apoia a sua agenda e participa. TVR presente em todos os eventos da região. E mais do que isso, também quero dar um abraço ao Júnior Bala e a Fernanda, e aos amigos do Ravelo que têm sempre assistido aqui o programa em falta, é TVR. Recebo nesse bloco, vereador Heber Martins, da Câmara Municipal de Votorantim. Seja bem-vindo, vereador. Eu que agradeço, é uma alegria, uma satisfação estar aqui com você, no programa em falta. Heber, quarto mandato. Vereador, pelo quarto mandato, começou com 437 votos no primeiro. Sendo o penúltimo votado. Lá embaixo, né? É, o sofrimento. Depois, no segundo, foi para 1032, 1262 no terceiro e agora 1397. Tem que estar sempre presente com o povo, sentindo o drama, a dor e lutando por eles. Na verdade, Júnior, nós sempre fizemos um mandato bem popular mesmo, entendeu? É dessa forma que você falou, sentindo o que o povo sente, né? E respeitando a cada um. Heber, casado? Casado, duas filhas. Qual o nome da esposa? Silvia Regina. E das filhas? Isabela e Tamires Martins. Você tem uma adolescente lá, né? Tenho 17 anos. E o motivo principal que você está no programa em falta hoje é a preocupação de muitos pais, não é isso? Verdade. Lá em Votorantim, todo mundo fala da questão da baleia azul. Lá em Votorantim, houve um caso deste? Houve, Júnior. Até para mim foi uma surpresa, viu? Teve lá uma jovem senhora, né? E o que aconteceu? Ela esteve numa oportunidade ali para uma finalidade, que não era esse motivo. E a gente conversando, a gente percebeu que tinha algo estranho na vida daquela pessoa, os braços todos riscados, né? Aí eu até achei que era uma agressão, a gente viu que ela estava toda hora fechando os braços e tal. Eu chamei ela na minha sala e perguntei para ela se estava acontecendo algo a mais além daquilo que ela foi para fazer ali. E num momento ela falou que não, que estava tudo em ordem e eu falei, olha, está estranho, seu braço está muito cortado, os dois braços bem mutilados, né? Aí no desespero ela chegou e contou. Ela falou, eu não posso contar, mas eu estou participando desse jogo baleia azul. Para mim, aquilo lá desabou. Eu também não estava preparado nem para que ela falasse esse motivo. Dando uma pausa só, vamos retomar por aqui o que ela falou. Para quem não sabe o que é o jogo baleia azul, é um jogo que começou na Europa, não é isso? Em que as pessoas chegam até a morte. E a primeira fase é tatuar a baleia na pele. Exatamente, e várias mutilações. Depois ela não mostrou a sua barriga também cortada, a perna cortada, né? E você tem que depois mostrar para outra pessoa, né? Faz parte do jogo, né? Que faz parte do jogo. Ela estava na primeira fase. Ela estava preocupada porque tinha a segunda fase. E a segunda fase envolvia, por mais que ela fosse uma jovem senhora, ela tinha duas crianças. E era por esse motivo que ela estava participando. Até chegar que ela tinha certeza que ela, para não ver mais o sofrimento, e por essa questão que ela foi até a Câmara Municipal, porque as filhas já estavam há dias sem comer, né? Só comendo na escola, comendo na escola. E ela não queria mais ver o sofrimento das filhas. Uéber, eu te interrompi. Quando você falava que ela te contou isso, e você falou que o jogo, você também não tinha muito conhecimento. De forma alguma. E aí, qual foi a sua primeira reação? Qual foi a sua primeira ação? Eu até perguntei novamente para ela, é isso mesmo? E aquilo lá foi um choque. Porque você só ouve notícias, você recebe mensagens via redes sociais e tal, mas você nunca... Você fala assim, poxa, na minha cidade não existe isso. Isso aí deve até ser uma coisa de grandes cidades, entre outros. Isso é na Rússia. Europa, enfim. Aí, de repente, você presencia uma pessoa na sua frente com esse problema. Para mim, ali, para absorver na hora, eu falei, não, não pode ser. Ela falou assim, olha, eu estou participando. E aí que começou. Eu falei, e agora? Agora eu estou com um problema na mão. De que forma que eu vou reagir? Como é que você encaminhou daí? Aí eu comecei a fazer contatos. Eu tenho alguns amigos, psicólogos, amigas psicólogas. E eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso resolver uma questão que está aqui. E, prontamente, muitos se manifestaram. E eu liguei também para a secretária de Serviço Social, Sandra Pineso. Eu falei, Sandra, me ajuda e me socorra. Eu estou com uma questão aqui e eu preciso de ajuda. Sozinha eu não vou conseguir, até porque eu fiquei, acho que, mais apavorado do que ela. É, porque uma das coisas que se divulga, tanto na internet como no jogo, é que o jogo não tem volta. Você reinicia e você realmente, ele coloca na cabeça do participante, ele esquece que ele é um ser livre e ele acaba ficando tão... Ele é refém. Ele fica refém. Ele é refém dessa questão. Aí, prontamente, a secretária falou, não, traga ela aqui. Já acertou uma questão lá com ela de resolver a questão de alimentar dela. Ela já colocou um psicólogo para auxiliar, já marcou uma consulta com o psiquiatra, já encaminhou ela para um curso de culinária, para tentar fazer essa ocupação da cabeça dela. E também nós estivemos na casa da família. São pessoas carentes, são pessoas com problemas, pessoas vulneráveis a tantas outras coisas. Conhecemos a família, foi tirado o celular dela, entendeu? Foi tirado o celular dela para que não tivesse mais esse envolvimento. E a partir de ali a gente começou a monitorar. Então, vocês conseguiram inserir ela novamente na sociedade, superando essa fase e banindo o jogo. E todos os dias ela vai me visitar e fala que está feliz, está indo em igreja, está participando. E isso, para a gente, não tem dinheiro que pague. E depois disso, Weber, você já pensou em algum projeto, algum programa, algum projeto em relação a isso na Câmara ou não? A gente já tinha alguma coisa, mas a nível de cobrança. Não a nível pessoal, a nível de cobrança do poder público, ele desenvolvesse ferramentas para atingir os adolescentes, os nossos jovens, que estão muito vulneráveis hoje na cidade. Então, não temos essas políticas públicas. Até, inclusive, nós fizemos, elaboramos um requerimento para que isso comece a acontecer. E nós encontramos parceiros, né? Encontramos parceiros de igrejas querendo também somar com a gente, encontramos a ordem dos advogados que vai fazer um trabalho junto às escolas. Então, acabou. Nós colocamos também na internet, né? Pedir permissão para ela, para a gente divulgar. Para que mais pessoas não entrem. Perfeito. E isso deu um resultado muito grande. Weber, vamos lá. Nosso programa aqui passa rápido, conversa boa, vai longe. Mas não podemos encerrar sem você falar um pouquinho da querida Votorantim. Cidade amada, querida, faz parte da região metropolitana, uma das mais importantes. Como é que está a nossa Votorantim? Então, a nossa cidade, ela é nova, né? É desafiadora, né? Então, estamos com 120 mil habitantes. Precisa crescer, tem condições de crescer. Estamos com um prefeito novo, um prefeito inovador. E estamos dando apoio. Por mais que nós sejamos oposição, mas não é aquela oposição burra, aquela oposição centrada. É uma oposição inteligente, né? E todos nós queremos que a nossa cidade cresça. E, dessa forma, nós temos cooperado, contribuído com tudo aquilo que a gente pode estar contribuindo. Mas está ficando boa. Está ficando uma cidade que já está conurbada com Sorocaba, né? Mas ainda tem possibilidade de crescer a sua zona leste ainda. É desafiador o trabalho, porque a nossa cidade, a topografia, ela é acidentada. Então, tudo é mais caro, tudo é mais difícil. São desafios, né? Estamos lá para enfrentá-los. Ué, meu. Foi um prazer receber. Prazer todo meu. Parabéns. Se a gente precisar, estamos sempre à disposição. Parabéns pela sua preocupação com o povo e a sua mensagem também alertando aos pais, alertando aí a juventude, para que possamos ser políticos. Principalmente aos pais, né? Políticos também de ocupação para a nossa juventude, que tem um local preferencial no coração de todos nós. E você usou a palavra religiosa também de Deus. E que as pessoas aí dêem um salto de qualidade na sua vida. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Deus abençoe. Sempre à disposição. Mais uma vez. Obrigado, irmão. Desse modo, desse jeito, colocamos ponto final à edição do programa de pauta de hoje. Agradecemos a audiência, o carinho. E que você continue com a boa e bela programação da TVR. A TV que mais cresce da região. Até o próximo. Se Deus quiser. Muito obrigado, gente. E que você continue com a boa e bela programação da TVR.